Dois anos se passaram desde a morte do ex-conselheiro tutelar Rafael Rodrigues, de 37 anos. E até hoje a família cobra respostas. No fim de semana, parentes e amigos se reuniram para pedir justiça. É um pisadeiro para nós, é um pisadeiro. Ninguém tem mais aquela alegria que nós tínhamos. Então nós queremos justiça, né? Nós precisamos saber o que foi, como foi, o que aconteceu, por que esse cara fez uma coisa dessa com o meu neto. O crime foi investigado pela Delegacia de Homicídios e uma suspeita chegou a ficar 30 dias presa. Mas o inquérito foi concluído em junho do ano passado sem que ninguém fosse indiciado. Não tiraram só a vida do meu filho, não. Tiraram a vida de muitas pessoas. Hoje minha mãe está aqui, meus irmãos. Acabou com a nossa alegria da nossa família, porque o Rafael era uma pessoa muito rica, de bom coração. Ele era um menino amoroso, um bom pai, um bom esposo, um bom companheiro, de todas as horas, de todo mundo. Ele era alegria, acabou a nossa vida, que era cheia de alegria nessa casa. O crime aconteceu no dia 8 de julho de 2020, no residencial Vale das Brisas, em Goiânia. Rafael já não atuava mais como conselheiro tutelar. Ele havia acabado de abrir uma distribuidora de bebidas que funcionava no mesmo lote em que ele morava com a família. Segundo testemunhas, quatro homens chegaram em duas motos, como se fossem comprar cigarros. Mas, em seguida, um dos ocupantes da garupa atirou várias vezes em Rafael. Hoje, o que a família quer? Quer uma resposta, saber o porquê, quem foi, pelo menos o porquê. Porque quando se tira uma pessoa do seu convívio, você quer saber o porquê. Porque foi sem explicação, foi num ato covarde, ele estava na casa dele, no estabelecimento dele. Formado em administração, Rafael atuou como conselheiro tutelar por 10 anos, nas regiões sul e leste da capital. O que a polícia civil falou pra gente, na época, acho que foi o doutor Alexandre que chamou lá, e falou assim, olha, o Rafael era uma pessoa do bem, então, tão difícil de investigar o caseiro, porque se ele fosse uma pessoa que tivesse envolvimento com alguma coisa do mal, era até mais fácil. Ele era uma pessoa carismática, só fazia o bem, ele era uma pessoa que, do conselho tutelar, como é na região leste, Novo Mundo, ele trazia as coisas pra casa, o pessoal ia buscar lá em casa pra ele atender, pedir de creche, levar, pedir pra mãe, além dele pedir lá, mandava, ó, mãe, acabei de pedir da vizinha que foi. Então, ele fazia tudo, até hoje, meu telefone enche, em época, assim, todos os momentos, a pessoa procura por mim, através dele, fala, nós não temos mais um Rafael. A mãe dele conta que, nas vésperas do crime, ele teria recebido ameaças por telefone de uma frequentadora da distribuidora de bebidas. Mas a polícia descartou o envolvimento dela no crime. Um novo fato que pode ajudar a esclarecer o homicídio teria sido levantado pela família, que agora quer a reabertura das investigações. A gente tem um fato novo, e esse fato novo, a gente já encaminhou pra Polícia Civil, e vamos reabrir esse inquérito. Não pode adiantar nada desse novo fato? Não, acho, primeiro vamos ver, né, se realmente vai ser, né, aceito, né.